Fala torcida pernambucana, fala torcedor rubro-negro, o esporte goleia, goleia a equipe do Ibis, o pior time do mundo, como é considerado aí, o esporte ganhou de 5 a 0, então que jogo foi esse, o esporte se manteve na liderança, abre uma distância ainda maior diante do segundo colocado, o esporte que está voando, conforme eu estou dizendo, aqui na temporada, no campeonato estadual, na copa do nordeste, que é as duas competições que o clube até o momento está disputando e já está classificado para a terceira fase da copa do Brasil, então o esporte está jogando bem, até o momento só perdeu um jogo, que foi contra a equipe do Ceará, mas no decorrer da temporada está ganhando, está buscando resultado, está jogando, convencendo o torcedor a ir para o estádio, se fazer presente um bom número e isso tem feito a diferença, ontem o jogo foi marcado, seria pela primeira rodada do campeonato pernambucano, jogo adiado e anteciparam para ontem, o esporte aproveitou as oportunidades que teve, teve uma expulsão também da equipe do jogador do Ibis, o esporte não quis saber, primeiro foi o gol ali do Joginho, numa jogada pela lateral esquerda do Igor Cariões e ele consegue estar trazendo e fazendo o gol. Vou estar trazendo aí torcedor os melhores momentos, porém antes de mais nada eu peço que você dê aquela força, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe aqui seu comentário, é muito importante ter você aqui para que a gente possa estar dialogando. Valeu galera, vou mostrar agora os melhores momentos para que vocês possam conferir como foi o jogo do esporte, os gols do Leão. O esporte vence a equipe do Ibis de goleada, confira os melhores momentos da partida, esporte 5, Ibis 0. Olha a bola do Igor Cariões, é gol, gol o Rubro Negro, é gol do Leão da Praça da Bandeira, Joginho é o nome dele, haja coração torcedor. Olha essa bola, opa, levantou o pé e é expulso, expulso o jogador do Ibis, meu Deus do céu, falta para o Juba, golaço, gol. Rubro Negro, casa, casa, gol do esporte, que golaço do Luciano Juba, hein, que golaço, olha essa bola, quase, quase assusta aí o goleiro. Olha o chute do Ibis, meu Deus, para fora, para fora, para fora, mais uma vez a equipe Rubro Negra. La Bandeira, é gol, é gol, rubro Negro, é do esporte, mais uma vez Wagner Love, e que gol, é do esporte, Wagner Love, mais uma bola para a área para o Luciano Juba, fechou, tampa do caixão, e que gol. Gol, esporte 5, Ibis 0, que goleada foi essa, meus amigos? Pois é, galera, conforme vocês puderam ver aí, o esporte ganha fácil da equipe do Ibis, né, 5x0, esporte que está fazendo a maior média de gols nos campeonatos brasileiros, né, esporte que está voando cada vez mais, está pegando adversários, teoricamente, um pouco mais fáceis, e também adversários cascudos, né, fez 6 na equipe do Bahia, se a gente for olhar para a tradição que o Bahia tem, isso é muito significativo. Então, é em times grandes também que o esporte está jogando bem, jogou contra o ABC, ganhou, fez um bom jogo, é, contra o Ceará, onde o clube perdeu, o esporte também fez um bom jogo, é, não conseguiu a vitória, mas fez um jogo equilibradíssimo, e poderia até sair vencedor, se não fosse, né, aquelas ceras lá que o Ceará fez, né. Então, voltando para o jogo de ontem, contra o Ibis, começou com o primeiro gol com a jogada do Igor Carioes, pela lateral esquerda, jogada perigosíssima, ele e o Juba ali, tem um domínio grande, tá, então, chuta cruzado, e o Jorginho vai lá e faz o gol, em seguida, o Luciano Juba, de falta, amplia o marcador, esporte 2 a 0, e que gol esse do Luciano Juba, que golaço, golaço mesmo, é, esse Luciano Juba, como eu falei, né, tem que renovar com ele, o esporte precisa, é, desenvolver recursos, para que possa, é, permanecer com esse jogador, está sendo diferencial, principalmente, ele ganhou ainda mais, é, volume de jogo, depois da chegada do treinador Ederson Moreira, e ele está voando, né, sempre, sempre está fazendo gol, está deixando alguém na cara do gol, criando assistência, então, é um jogador diferenciado, no meu ponto de vista, é, depois o Facundo Labandeira fez o gol, Wagner Love, e por último, Luciano Juba, também, para fechar a tampa do caixão, é, o pior time do mundo, não teve vez, diante da equipe rubro-negra da Praça da Bandeira, e que jogo foi esse, é, assisti, boa parte, né, os melhores momentos ali, vi que só deu esporte, o Ibis mal teve oportunidades, e o esporte está fazendo isso, com seus adversários, buscando jogo, criando alternativas, trazendo, cada vez mais, o, o volume, de fazer o gol, né, de ataque, de, de, se organizar, a defesa do esporte é bem consolidada, com o Sabino, e também, com o Rafael Thierry, dupla de zaga, muito boa, né, é, eu sei que o torcedor deve sentir muita falta, aí, do Duval, ídolo, é, do esporte, um jogador que, na época, era o xerifão, aí, do Leão da Praça da Bandeira, mas, está bem representado, com essa dupla de zaga, que, muitas vezes, estão indo para o ataque, e até, executando em gols, né, então, a torcida, está feliz da vida, com a dupla de ataque. O Igor Cariúz, tem jogadas, muitas participativas, é, quando vai para o ataque, principalmente, deixa o jogador em condições de fazer o gol, que foi, justamente, o que aconteceu no primeiro gol. Então, é, um jogador que está fazendo uma referência muito grande, ali, tocando bola com o Luciano Juba, enfim, criando jogadas boas para a equipe rubro-negra. Então, o esporte mostra, é, seu potencial, mostra, é, que vai para um clássico muito forte, né, de sábado, esporte enfrenta o Náutico, pela Copa do Nordeste, dessa vez, jogo muito bom, será no Estádio dos Aflitos, terá a transmissão da TV Jornal, tá, torcedor. Então, é um jogo que tem um equilíbrio muito parelho, no meu, no meu ponto de vista, tá. É, o Náutico, que vem de uma vitória muito boa contra a equipe de São Bernardo, classificou-se para a segunda fase da Copa do Brasil. O esporte, que vem de vitórias muito boas contra a Bahia, contra a Ibis, e contra os outros clubes que enfrentou aí, né, é, só não fez gol ainda contra o Porto, só foi um único jogo que o esporte não conseguiu abrir o marcador, mas os demais, o esporte sempre estava ali fazendo gols, empatando, ganhando, ganhando mais do que empatando, e está dando sequência na liderança, é, invicto no Campeonato Pernambucano. Então, é importante trazer isso, o torcedor do esporte está motivado para esse jogo, o torcedor do esporte, infelizmente, não poderá participar do espetáculo, por quê? Porque decisão aí do, é, conforme a Federação Pernambucana trouxe, né, torcida única, mando de campo do Náutico, então, será o Náutico, é, que vai ficar só com o seu torcedor, é, agitando, buscando o jogo, apoiando o time. Então, é um duelo de gigantes, no meu ponto de vista, no meu, é, na minha ótica, não tem favorito clássico, independente, o time pode estar, é, na melhor colocação, o outro está lá embaixo, mas não tem favorito, clássico é clássico. Veja, o Náutico, é, empatou com o esporte, no jogo, aí, passado, né, 2x2, e, olha, que o esporte, se a gente for olhar em favoritismo, é, o esporte, por ter uma folha salarial maior, o esporte, por ter jogadores que são mais conhecidos diante do torcedor, né, o esporte que está ali com um plantel já do ano passado, o Náutico, não, o Náutico começou agora há pouco, trouxe alguns jogadores, enfim, mas hoje eu vejo que está aparelho, porque o Náutico também fez um bom jogo ali, contra a equipe do São Bernardo, e vem jogando bem contra a equipe do Vitória, que buscou o placar, contra o esporte, que buscou o empate, então, é jogo, jogo parelho, clássico, não tem favorito, mas vamos aguardar, e eu vou estar fazendo o pós-jogo, tá, torcedor, pós-jogo, assim que terminar, eu vou estar trazendo aqui, em uma live, eu peço que vocês participem, é muito bom ter os torcedores aqui conosco, valeu, torcedor pernambucano, Fica na paz, fica com Deus, fui, valeu, torcedor, rubro negro!